Hey guys, tudo bom? O pessoal hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo aqui no canal Que faz tempo que eu não trago vídeo no canal, só que eu tô atrasada um pouquinho Porque eu tô na semana de prova Na última semana de aula, enfim, mas eu trouxe uma capinha pra vocês Um DIY, muito legal e muito fácil Pro dia das bruxas que tá chegando, já estamos em outubro Final de outubro é o dia das bruxas E é uma capinha muito real, que é pro celular E parece muito realístico Que é realmente o que tá tentando passar pra você, sabe? Enfim, é uma capinha que você Tem materiais que você tem em casa, assim Não é complicado de você comprar também se você não tiver em casa E é isso aí, então se você já gostou do vídeo Deixe seu like, se você ainda não assistiu no nosso canal Já se ensina pra você ser um tabernático, uma tabernática E é isso aí, bora pro vídeo Espero que vocês gostem da capinha Então galera, primeiramente você vai pegar Uma capinha que você desejar Pode ser uma que você nem use direito, só pra fazer Esse novo estilo de capinha Então você vai fazer um formato de um olho Dá pra ver na capinha em preto, que é um olho Vai passar cola em volta do olho E vai colando o papel higiênico e a gente vai fazendo por camada E também não esquecendo de passar na lateral da capinha Pra encher a capinha inteira em volta do olho De papel higiênico e cola Então a gente vai fazer de duas a três camadas de papel higiênico com a cola Essa camada que vocês estão vendo agora Foi a segunda camada Agora a gente vai passar mais uma vez de cola e papel higiênico Pra se tornar a terceira Pra ficar mais grossinha e mais resistente Essa camada que vocês estão vendo É a terceira camada E a perlezinha que fica na lateral Você arrasta ela pra cima Pra ficar tudo juntinho E agora eu acho que eu vou passar mais uma camada Pra ser a quarta e última Agora eu passei mais uma camada em volta do celular E passei mais duas camadas só em volta do olho Pra fazer como se fosse a pálpebra um pouquinho Ou mais elevada Depois de tudo isso daí de cola A gente vai deixar secar E vamos agora fazer o olho Pra fazer o olho a gente vai pegar uma bolinha de ping pong E vocês vão ver que embaixo dela tá um buraquinho Porque você tem que cortar Pra que ela não fique girando na mesa Ou ficar balançando E ela tem que ficar retinha Pra conseguir colocar na capinha Não sei se dá pra ver pela câmera Mas a bolinha de ping pong Ela é um lilás Um rostinho bem clarinho Então pra deixar ela branca Do formato do olho Da cor Eu vou pegar meu esmalte Que eu tenho branco E vou pintar ela E deixar secar pra usar Pra quem já tiver em casa Esse olho já pronto Já pode usar Fica mais fácil E mais rápido de terminar Mas pra quem não tiver Que eu acho que é o caso da maioria Aí a gente vai ensinar nesse vídeo De como fazer o olho bonitinho Parecido com esse que a gente já tem em casa E agora quando tiver tudo sequinho Do esmalte A gente vai fazer um círculo Em cima do olho Pra fazer o próprio olho E a pupila E pra isso eu usei Uma tampa de uma garrafa Mas se você conseguir Tiver uma coordenação Você faz um círculo bonitinho também Tá, e agora a gente só vai pintar o olho E vocês vão ver Como que a gente vai fazer os detalhes agora Galera, como eu usei meu esmalte branco Pra pintar a bolinha de pong Não deu muito certo Eu pintar com essa caneta Que vocês estão vendo Então por isso que Eu pintei agora Com o meu esmalte preto Que fica bem mais fácil Como o esmalte Ele fixa bem melhor Do que as canetas Por causa que tá com o esmalte Já por baixo Agora a gente vai fazer As veias do olho Com o esmalte vermelho também Que eu achei mais fácil E mais Que fixa melhor Bom, depois das veias Que a gente fez Vai ficar assim Fica bem bonitinho E agora a gente vai colocar na capinha Pra fixar na capinha A gente vai colocar cola Ali embaixo No meio Onde a gente fez O formato do olho Vai colocar Só que vocês vão ver Que na lateral assim do olho Vai ficar meio folgado Vai ficar meio que se mexendo Então a gente vai forrar de novo Com papel higiênico E mais cola Pra ficar mais apertadinho E não ficar Se mexendo o olho Então agora dá pra ver Que eu enchi bastante De papel higiênico e cola Agora a gente vai deixar secar Só não enche a lateralzinha assim do olho Dá pra ver que tem um espacinho Agora vocês estão vendo Que em volta do olho Tá branco Por causa do papel higiênico E da cola Então a gente vai pegar Um pouquinho de cola E um pouquinho de base Qualquer base Não precisa ser uma nova Lógico Pegar uma que você não usa muito Que não dá muito certo Pra sua pele E vai misturar na cola E vai ficar bem o formato De cor de pele Então a gente vai pintar Tudo que tiver de papel higiênico Em volta do olho Com essa base com cola Que a gente fez Depois de secar A capinha vai ficar bem durinha E vai ficar assim o final E aí a gente tem que fazer A parte do sangue Porque como é Halloween Tem que puxar mais pro sangue E mostrar um pouquinho Pra isso Eu vou usar também O meu esmalte vermelho E vocês vão ver Como que a gente vai fazer E uma esponjinha Pode ser a esponjinha de lavar louça Qualquer esponjinha que você tiver em casa Pode ser também a esponja de maquiagem Enfim, você que escolhe E vai passar esmalte na esponja E vai ficar dando batidinhas Na capinha Pra formar o sangue Agora não se assustem Porque eu coloquei bastante Esmalte vermelho Principalmente no centro do olho ali Eu joguei um pouquinho de esmalte E fiquei dando batidinhas E deu esse resultado Bom galera Essa foi a capinha Espero que vocês tenham gostado Ela ficou bem realítica Deu pra perceber aí Então se você gostou do vídeo Quer mais vídeos desse de DIY Deixa aqui nos comentários Se você não é assistido no canal Se inscreve Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Deixa seu comentário O que você achou da capinha Inclusive, gente Você pode pegar a capinha Que você quiser Não é só pro iPhone Que eu fiz aqui Mas tem vários E vários aí Androids E iOS E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau